Olha que tempo bonito que tá agora, hein? Que cheiro é mobim, galera? Tempo tá fechado, as nuvens tá escuras Olha aí pro lado da serra ali, tá chovendo já lá Já tá, já chegando aqui já Já dá pra ouvir o barulho, já tá começando a respingar agora aqui Pra vocês aí que querem notícia sobre que cheiro é mobim, olha esse tempo agora, é forte Já tá começando a chover já agora, nesse momento Já tá caindo chuva aqui, já tá molhando Então é isso, galera, começou a chover agora, tá? Que cheiro é mobim acabou de cair água Tá caindo água agora, nesse momento Formou esse tempo mais cedo aí Um tempo bem forte, bem escuro mesmo Já trovejou bastante agora, tá começando a chover aqui, ó Dá pra vocês verem aí, tá molhando o chão Agora em que cheiro é mobim chovendo? Quinta-feira, 21 de fevereiro 8 e 34 da manhã Olha que tempo bonito, galera Aquela, a serra que tem pra ali, a serra de Santa Maria É, é, já tá totalmente coberta Uma boa parte dela já não se vê mais O tempo tá bonito, tá bem escuro pra ali Vejam que as nuvens, ela cobre Aqui é o redor todo aqui E vamos esperar que dê uma boa chuva, né? Que dê um bom inverno Então é isso aí, galera Fique informado Que cheiro é meu agora, nesse momento Tá chovendo E é isso aí Vou ficando por aqui, galera Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Aproveitar não pode destruir a água Como eu falei, galera Aqui em Kishirami tá chovendo 21, quinta-feira Um pouco mais de 8 horas da manhã E é uma chuvinha até forte Tá escorrendo legal E é um bom E é um bom